Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, segundou aqui na tela da TV em Tempo, você já sabe, às 10 horas tem o que? Tem programa na mira com muita informação e é claro, credibilidade em tudo aquilo que a gente faz no nosso jornalismo. Para você participar é o seguinte, é só vir aqui conosco e quiser ligar, quer ligar, falar ao vivo conosco, vem para cá no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Luiz, eu quero denunciar lá na minha comunidade, o negócio está pegando fogo, eu preciso denunciar, quero mandar foto e vídeo, você vai mandar aqui no nosso WhatsApp 99327-6649, eu já peço para você chamar todo mundo aí na sua casa, deixa o frango temperado, frita depois, chama todo mundo, chama cachorro, papagaio, vovó, titia, todo mundo, porque o programa na mira está trazendo muita informação, desde a última sexta-feira até esta madrugada de segunda-feira, muita coisa aconteceu. Gisele, eu já peço para você aumentar no volume máximo essa sirene, porque o bicho está pegando aqui em Manaus e no interior do estado. Olha só, deixa eu te dizer, foram mais de 50 mortes desde o início do ano e já já eu falo a respeito sobre tudo isso. Deixa eu te dizer o seguinte, meu diretor, meu diretor, é muita morte, não é? 58 não é muita morte? Meu diretor concorda, está tudo pegando fogo aqui, mas antes eu vou chamar a Bárbara Mitoso, que vai abrir o programa nesta segunda-feira, trazendo informações sobre uma operação que está acontecendo aqui em Manaus. Bárbara Mitoso, é contigo, minha amiga. Bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia para você que está acompanhando o programa na mira. Estamos aqui no bairro Mauazinho, Luiz, onde está acontecendo, é uma das zonas que está acontecendo, um dos bairros onde está acontecendo a Operação Tentáculos, que é uma operação para combater a criminalidade na nossa capital. Eu estou, inclusive, aqui com o secretário de Segurança Pública, Coronel Osmar Bonatos. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa na mira. Mais uma operação aí para poder combater essa criminalidade que a gente, infelizmente, já contabiliza aí mais de 50 mortes, né? Só nessas duas primeiras semanas do ano de 2020. Sim, nós estamos com a toda... Com o ponto, nós tivemos uma reunião, uma grande reunião com o governador do Estado. Amanhã, todo dia, ficamos em reunião. Todo o sistema de segurança pública. E hoje nós estamos com todas as polícias, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, inclusive o DETRAN, fazendo operação, fazendo barreiras e fazendo incursões nos bairros para conter a criminalidade. Só que nesse ponto, nós já estamos com mais de seis mortos aparentemente roubadas, apreendidas, cinco pessoas presas, drogas. E em outro ponto, já foi preso também um ladrão de ônibus, na Torquato, também com uma arma caseira. Agora, secretário, essa operação, ela não termina aqui, né? Ela vai continuar para combater aí a criminalidade na capitã. Sim, essa operação, ela já vinha se enrolando há alguns dias, foi intensificada agora. Nós fechamos os quartéis. Eu estou aqui, nesse ponto, eu estou todo efetivo da Secretaria de Segurança Pública. Nós deixamos o mínimo na administração, que não pode parar, mas, grosso, realmente, a administração está toda na rua. Não só da Polícia Militar, como da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil. que está tomando conta da Zona Sul. E, secretário, somente uma hora de operação já teve todas as apreensões. Então, a expectativa é que tenha mais prisões e mais apreensões. Sim, com certeza. Nós temos certeza que nós vamos ter um resultado bem melhor do que até agora. Agora, secretário, só um minuto, que o Luiz Rodrigues quer fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou transmiti-la, tá? Bárbara Mitoso, é o seguinte. Nós temos aí, no período curto, já do ano de 2020, mais de 50 mortes. Eu estive com o secretário naquela apreensão de quase meia tonelada, que aconteceu ali na região do Alto Solimões, ali para aquele lado, já próximo à Tríplice Fronteira. A gente reconhece o trabalho que vem sendo feito. Mas nós temos aí mais de 50 mortes nesse período aí, já de 2020. Eu quero saber dele, o que a secretaria pretende fazer a respeito, né, sobre essa situação. Justamente sobre até o que eu já havia falado com o senhor, sobre essas mais de 50 mortes, né, em relação aí, infelizmente, ao tráfico de drogas, além da Operação Tentáculos. O que mais a Secretaria de Segurança Pública está pensando em fazer para combater essa criminalidade? Nós estamos trabalhando com os órgãos de inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, para localizar os cabeças, certo? E dar realmente uma reduzida nessas ordens que estão vindo do tráfico. Muito obrigada pela sua participação no programa Namira. Olha só, Luiz, a gente volta aí no estúdio e a gente vai continuar acompanhando toda essa operação para trazer um balanço geral de quantas pessoas vão ser presas e quantos veículos apreendidos, drogas, armamento, enfim. A gente vai trazer esse balanço durante a programação da TV em Tempo. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Quero agradecer também ao Secretário de Segurança Pública, que nos deu a oportunidade de conversar com ele aí. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no programa Namira. São mais de 50 mortes desde o início do ano até agora, até o momento. Isso em todo o estado do Amazonas. E daqui a pouco eu trago todas as informações completas para você. E é claro, sobre a Ação Tentáculos, você vai acompanhar no programa agora e também no Jornal Em Tempo, nesta segunda-feira. Começou a semana, meu povo! Quem estava dormindo acordou e quem não quer acordar, meu amigo, precisa saber o que está acontecendo em Manaus e em todo o estado do Amazonas. Vem cá comigo, porque a violência tem sido grande nesse início de 2020. Até o dia de hoje, como eu já falei, são 58 mortes registradas que aconteceram em todo o estado do Amazonas. E na tentativa de reduzir esse número, a Polícia Militar deflagrou essa Operação Tentáculos, que está tendo continuidade para reforçar a segurança nas seis zonas da cidade. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o trabalho dos policiais. E você acompanha agora na tela do Namira com o Vitor Massuro. Coloca na tela! Nas imagens é possível observar a preparação dos policiais. Força Tática, ROCAM, COI e Polícia Militar. Nós estamos realizando a ação Tentáculos, uma vertente da ação Águia, que visa dar tranquilidade por meio de várias ações em vários locais pré-definidos, já de acordo com as estatísticas. O patrulhamento saiu do Comando de Policiamento Especializado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Aqui na zona norte de Manaus, nas primeiras horas, uma abordagem foi realizada pelos policiais. Um trabalho que requer auxílio de toda a equipe. Aqui é uma área vermelha de intenso comércio de drogas. E a população de bem quer isso, que a polícia esteja aqui, presente e fazendo esse tipo de trabalho. A equipe da TV em Tempo registra com exclusividade o momento em que a polícia entra em um dos blocos de apartamento. Após a abordagem no residencial Viver Melhor, a ROCAM encontrou com um jovem de apenas 18 anos, que havia sido abordado anteriormente, meio quilo de maconha do tipo skunk e uma pequena balança de precisão. O material foi apreendido e o homem preso. É, meu povo, não tá fácil em Manaus. Deixa eu dizer uma coisa. Tava conversando com o William Souza, sábado, né? Ele me falando sobre essa operação que eles acompanharam com exclusividade. E disse que os vizinhos ali, a população que tava no Viver Melhor, ameaçou ele pedindo pra ele baixar a câmera. Pedindo pra que a equipe de reportagem saísse dali, porque senão a situação ia ficar preta. Que o Douglas já tava sabendo que a polícia tava na área. E que o bicho podia pegar. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem medo de vagabundo, não. Negócio de vagabundo mandar a equipe sair. De mandar... Olha a audácia dos criminosos. Dizendo que o bicho ia pegar pra polícia. Dizendo que era melhor baixar a câmera, que as equipes se afastassem. Ele... Meu amigo, Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Você tá doido? Atirar contra a Rocam? Você tá maluco? Você já pediu uma reza? Já pediu uma novena? Já pediu pra preparar o teu velório pra querer atirar contra a Rocam? Que situação mesmo. Vem pra cá comigo, olha só. E não foi só isso, não. Três homens foram executados enquanto bebiam em um bar na zona sul de Manaus. Uma quarta vítima foi baleada e segue internada em estado grave. O crime, claro, tem características de execução. Isso aconteceu no sábado. A Samara Maciel tem os detalhes aqui na tela. Coloca aí, meu diretor. Segundo testemunhas, Marco Antônio Nunes, de 19 anos, e Anderson da Silva, de 28, chegaram no início da manhã deste sábado com um grupo de amigos para beber neste bar na rua Presidente Kennedy, no bairro Educando, zona sul de Manaus. Esta moradora estava em casa quando ouviu o barulho dos tiros e correu para proteger a filha. Eu estava lavando louça, foi quando eu escutei os tiros e a primeira situação que eu fui, foi ver a minha filha. Outros dois amigos das vítimas também foram baleados. Um deles, até o momento não identificado, chegou a ser socorrido, mas morreu em uma unidade hospitalar. É possível que seja uma rixa entre essas ações aí, grupos envolvendo trafo de drogas. No centro da cidade, um homem identificado apenas como Jean foi encontrado morto dentro de casa. Testemunhas disseram que a vítima chegou em casa pela madrugada, acompanhado de uma outra pessoa até o momento não identificada. E minutos depois, o homem saiu do apartamento com alguns pertences da vítima. A televisão dele, o celular e uma bicicleta. As câmeras de segurança próximas da casa da vítima vão ajudar as investigações da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Tá certo, Jesus? E eu quero uma salva de palmas para a nossa querida repórter Samara Maciel, que fez toda essa matéria via celular, tá certo? Percebam só a prática dela, né, para pegar todas as cenas. É, rapaz, não pode faltar notícia, minha gente. De qualquer forma, a notícia e a informação vão entrar aqui na tela da TV em Tempo. Agora vem destacar para mim aqui, Marcão, abre aqui nessa tela aqui, por favor, para mim. Abre nessa tela aqui todas as imagens que foram gravadas durante esse triplo homicídio que aconteceu na zona sul de Manaus, gente. Três pessoas foram mortas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já falei aqui sobre esse fogo cruzado em que a população está, claro, incluída. Não tem como fugir, minha gente. Facções criminosas hoje não escolhem palco, não escolhem o local, não escolhem o lugar. Onde tiver, minha gente, adversário, onde tiver ali, pessoas que não são da mesma facção, vai haver tiro, vai haver morte. E a gente percebe que esse descontrole tem vitimado pessoas inocentes, né? Não é de hoje que a gente vem mostrando que pessoas vêm morrendo durante esse fogo cruzado. Sabe que horas foi isso? Por volta de 11h30 a meio-dia. Por volta de 11h30 a meio-dia, pessoas foram mortas a tiros com crime de execução. Suspeita de execução, briga entre facções. E eu quero perguntar para você, até quando a gente vai continuar aceitando esse tipo de situação? Até quando nós vamos achar normal? Não tem como, meu povo. Não tem como achar normal. Três pessoas foram mortas. 11h30 a meio-dia, horário de almoço. Você está em casa de folga no seu lazer, aproveitando sua folga e pessoas estão morrendo. Aí você diz para mim aqui o seguinte, Luiz, foi só isso? Não foi não. Vem para cá comigo que eu te conto mais. Um professor de 54 anos foi executado com um tiro na região da cabeça na madrugada de sábado. Ele estava em um posto de combustível e, segundo informações, lá próximo ao bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Eu fui lá, conversei com algumas pessoas que estavam no local e você vê essa matéria completa agora na tela do Namira. Flávio Soares, de 54 anos, foi executado por volta de 3h da manhã. Ele era personal trainer em uma rede de academias aqui em Manaus, que lamentou a morte do profissional por meio de nota. De acordo com a polícia, testemunhas contaram que a vítima passava por este trecho da Avenida Belo Horizonte quando foi fechada por outro veículo. Ao tentar sair do carro para entender toda a situação, Flávio foi atingido com um disparo de arma de fogo exatamente na nuca. Ele caiu aqui e veio a óbito. Os criminosos fugiram sem ser identificados. A vítima não tinha histórico criminal e a motivação do crime ainda é um mistério. E vai continuar acontecendo coisas dessa maneira aqui em Manaus. Vai continuar acontecendo mortes dessa maneira. A pessoa, o Flávio, não é isso? O nome dele é Flávio, não é? 54 anos, uma pessoa queridíssima. Muita gente lamentou por meio de redes sociais a morte desse grande professor, né? E, infelizmente, foi mais uma vítima dessa violência aqui em Manaus. A polícia já continua, né? Continua, na verdade, toda a investigação para perceber e para entender essa história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não tinha antecedentes criminais. Não tinha. Ninguém informou se ele era viciado em algum tipo de droga. Não tem essa informação. Se ele já tinha se envolvido com alguma situação no qual destaca a violência em Manaus, que é o crime de tráfico de drogas ou alguma coisa assim. Não, não tinha. Então, no momento, não há justificativas para confirmar essa morte do Flávio. 54 anos. Muita gente lamentou a morte dele. Vítima de uma execução. Recebeu um tiro na nuca. Foi para matar mesmo. Foi para matar. Como é que tu sabe, Luiz? Porque um tiro para se proteger, um tiro para deixar alguma mensagem, né? Ele pega na perna, no braço, em qualquer outra região, mas na nuca é para matar. A gente lamenta, tá certo? Essa morte também. Nós deixamos aqui o nosso abraço à família, os nossos sentimentos à família, que infelizmente perdeu uma pessoa querida aqui na capital amazonense. E olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e você também que me assiste pelo Facebook. É muito importante a sua audiência, é muito importante tê-los conosco aqui. E eu peço desde já que você que me acompanha pelas redes sociais comece a compartilhar a nossa live, porque tem muita informação ainda, tá certo? Como essa. Um homem não identificado foi executado com um tiro na região da cabeça. O corpo dele foi encontrado em uma área de mata de difícil acesso neste último domingo. Olha só as imagens aí. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. O corpo foi encontrado por volta das 11 horas da manhã de domingo, aqui nesta área de mata que fica bem embaixo da ponte que liga o bairro da Glória com o bairro Presidente Vargas. Segundo a polícia, foram populares que encontraram o corpo deste homem ainda não identificado e acionaram a polícia. Uma equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária esteve para poder comprovar a situação e acionou as outras autoridades. De acordo com a perícia, esse homem, ele acabou morrendo com um tiro na nuca. E a polícia acredita que ele não tenha sido morto aqui, mas sim que o corpo tenha sido desovado neste lugar. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Volto com você, Estúdio. Muito obrigado, Bárbara Mitoso, nossa querida Babi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa que acabou? Ah, meu amigo, você está muito enganado. Vem para cá comigo que eu trago mais informações para você. Um corpo de um homem ainda não identificado, de um adolescente de 17 anos, foram encontrados em uma área de mata na reserva Adolfo Duque, na zona norte de Manaus. A área onde está também lá, né, a querida invasão Monte Oreb, isso, querida invasão Monte Oreb, querida invasão ali, cemitério dos índios. Meu povo, ali está virando, sabe o quê? Terreno de cadáver. Coloca aqui na tela. Os corpos foram encontrados logo após o pai do adolescente de 17 anos, já identificado como Eric Silva, sair em busca do filho, que estava desaparecido até então. Segundo informações da família, ele havia saído de casa em dezembro do ano passado com a informação de que ele iria morar com os amigos. Porém, a última vez que Eric foi visto por conhecidos da família foi no início de janeiro. A família resolveu registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do jovem. O pai, ainda inconformado, resolveu sair em busca de informações sobre o paradeiro do filho. Foi quando ele recebeu a informação de que o jovem havia sido assassinado e o corpo teria sido enterrado em uma cova rasa no bairro Cidade de Deus, na zona norte. Mais precisamente, em uma área de mata fechada na reserva Adolfo Duque. O pai, juntamente com um conhecido, resolveu ir até o local para checar a informação. No momento em que ele entra, mata dentro da reserva, ele encontra o corpo de um homem, ainda não identificado. Mais à frente, o pai encontra o jovem de 17 anos, o próprio filho enterrado em uma cova rasa. E só foi possível ele fazer o reconhecimento através das roupas que o jovem estava vestindo, uma bermuda amarela. O pai acionou a polícia. Os policiais civis, juntamente com alguns funcionários do Instituto Médico Legal, foram até o local para fazer a remoção dos dois corpos. Porém, eles tiveram que contar com o apoio do Corpo de Bombeiros e também da Companhia de Cães, da Polícia Militar, para fazer a remoção dos cadáveres. Segundo informações de populares, testemunhas, o local está sendo utilizado por criminosos do tráfico de drogas, que executam suas vítimas e levam até a reserva para enterrar os corpos. A polícia civil, através da Delegacia de Homicídios, está investigando esses dois casos. Seu Cris, aproxima aqui um pouco mais a câmera aqui, deixa eu te contar um negócio, você que está em casa. A reserva Adolfo Duque já foi totalmente invadida. De reserva não tem mais nada, não. É lugar de todo mundo. Segundo informações extra-oficiais da CICOM, que trabalha ali naquela área, mais de cinco corpos ainda estão neste local, neste lugar, que já está virando. Lembrando, são informações extra-oficiais. São extra-oficiais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Este local aí que você está vendo na sua tela, é o local, está certo, do governo federal. Era do governo federal, agora é Adolfo Duque, e depois agora passou para facções. É terreno de facção. Porque se já foi invadido, é terreno de facção. Este local está sendo utilizado para serem jogados, desovados, corpos, está certo, de rivais entre facções criminosas. Entre facções criminosas. Minha gente, infelizmente, essa situação está descontrolada. Infelizmente. Eu conversei da última vez com o pessoal lá da 15ª, eles informaram para mim, Luiz, os camaradas pegam um cabra e vão matar dentro e lá ninguém sabe o que que acontece. Lá ninguém sabe o que que acontece. Quer ser convidado por um camarada? Você, 16, 17 anos. Você quer ser convidado? Quer ser convidado para dar uma explorada? Quer dar uma de Dora Aventureira com o pessoal da facção criminosa? Olha só o que vai acontecer com você aí, ó. Isso eu já dou um recado para você de 16, 17 anos que diz, ah, eu só é moleque doido, eu. Eu só é do bagulho, eu só da parada. Olha só o que está preparado para você aí, viu? Está certo? Tem tempo de beber água, Luiz? Tem não. Sabe por quê? Porque não acabou. Não acabou. Você pensou que está tudo tranquilo? Tem não. Vem para cá comigo, olha só. Na Colônia Terra Nova foi palco de mais um homicídio na cidade de Manaus. A vítima, um homem que foi encontrado com 12 perfurações no corpo. Isso mesmo, 12 perfurações. Luiz, não entendi. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, doze perfurações no corpo. Quem conta essa história é a nossa querida Babi na tela do Namira. O crime aconteceu entre as ruas Chicuna e Cavari, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital. Segundo informações de testemunhas, o jovem estaria andando em via pública quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O garupa da moto desceu e já foi logo atirando contra esse jovem de 23 anos 12 vezes. Esse homem, a vítima, morreu ali mesmo no local. Segundo informações de testemunhas, esse rapaz era usuário de drogas e morava na rua. E há quatro meses ele já havia sido baleado. A polícia acredita que a motivação do crime possa ter envolvimento com o tráfico de drogas. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Pera lá, o camarada já tinha sofrido um atentado. A mensagem já tinha sido, né, já tinha sido passada. Aí o caboclo não quer mudar? Uma hora a conta tem que ser paga. Uma hora a conta vai ser paga, meu amigo. Aí não tem chora minha nega não. Não tem chora minha nega não. Não tem abraço na mamãe que dê jeito não, meu amigo. Você entrou pra essa vida, você sabia o que ia acontecer com você. 20 anos de idade. 20 anos de idade, minha gente. 20 anos de idade a pessoa tem uma vida inteira pela frente. Aí entra pra essa situação e quer continuar vivo? Entrou pro tráfico de drogas, tô até enrolando até minha boca aqui, pelo amor de Deus. Entrou pro tráfico de drogas, não tem saída, meu amigo. É dois caminhos. Ou é caixão, ou é caixão. Não tem, não tem saída. Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu trago pra você. Mais um homicídio que aconteceu no Lago Azul. O pessoal tá dizendo, Luiz, acabou, deu fogo? Não. O que tem de homicídio hoje, meu amigo, você vai acompanhar já já na tela do Namira. Eu volto, não sai! Tchau, tchau!